Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica e essa é a bancada de restaurações do museu. Este é o vídeo final da restauração desse fio com modelo B4714 do Jacques Paulo lá de Rio Grande. Antes de falarmos desse rádio, eu quero convidar você, se você está chegando hoje aqui no museu, se inscreva, ative as notificações para receber os novos vídeos, curta e compartilhe esses vídeos, comente se você gosta de eletrônica clássica, se você gosta de rádios antigos, rádios clássicos assim como esse Filco. Fique ligado aí, espalhe nas redes sociais, compartilhe nos seus grupos, ajude a divulgar esse trabalho tão importante de restauração desses aparelhos aí que já não existem mais, que estão ficando muito raros, cada vez mais quando o tempo passa está ficando cada vez mais difícil de encontrar esses aparelhos em boas condições. A missão do Museu da Eletrônica é resgatar, restaurar e preservar aparelhos clássicos para que as gerações futuras possam conhecer esses aparelhos maravilhosos que foram fabricados no século XX. Vamos lá então? Eu vou mostrar para vocês alguns takes agora do processo de restauração desse rádio. Existe aí uma playlist no canal do museu, onde você vai encontrar, além de muitas outras coisas legais, você vai encontrar o vídeo onde eu fiz a apresentação, unboxing desse rádio, tem um pouco da história desse rádio também, tem um pouco de ajuda aí para aqueles que querem comprar um rádio clássico como esse, para escolher o modelo, as diferenças de versões que existem. E em seguida então, depois que você assistir aí os takes da restauração desse rádio, vamos fazer uma finalização e uma rádio escuta nesse horário, que é o melhor horário, nós estamos próximos do meio-dia, e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nesse rádio. Eu fiz uma modificação no circuito original desse rádio, para deixá-lo mais sensível. Volto logo! Agora o rádio está completamente desmontado, e eu vou aproveitar para compartilhar com vocês aqui, como é importante desmontar um rádio para fazer uma manutenção e uma restauração, porque ele realmente, ele acumula muita sujeira. Aqui está o chassi, a parte eletrônica, o rádio já está funcionando, está recuperado já, já fiz todo o reparo, já fiz a troca dos componentes esgotados, e o rádio está funcionando perfeitamente. E agora vem a parte da limpeza. Olhem no detalhe aqui, para aqueles que conhecem esse rádio B471, esse aqui é o mostrador dial, né? Ele vai aqui, olha. Olha a situação de sujeira que isso aqui fica. Olha só. Isso aqui, às vezes, não é visível, né? Porque ele tem esse aro aqui, olha. Esse aro cromado, que vai aqui, então, que segura o dial. Mas olha lá. Olha o que tinha embaixo do aro aqui de sujeira. Isso aqui tudo precisa ser limpo, né? Para o rádio voltar aí a ter a beleza e o brilho que ele tinha quando era novo. E aqui tem muita sujeira escondida. Olha só. Olha quanta sujeira aqui, olha. Essa sujeira tem que sair. Então, eu vou desmontar, vou tirar também esse botãozinho aqui que liga a luzinha do dial, né? Vou tirar esse anelzinho aqui. E vou remover o máximo possível de peças e componentes que eu consiga remover para que a gente possa fazer uma restauração estética no rádio, né? Para que o rádio não só fique bonito, ou melhor, não só fique funcionando bem, mas que também fique esteticamente bonito. Ele tem bastante lugar aí, né? Bastante lugares que ele se esconde sujeira aí. Então, nós vamos... Olha ali, olha. Os cantinhos ficam muito sujos. Então, agora esse gabinete do rádio aqui, que agora não tem nenhuma parte eletrônica, ele está pronto, então, para ir para o chuveiro. Ele vai tomar um banho para que ele volte aí a ter o brilho, né? Que o B471 tem quando ele era novo. Beleza? Volto logo. A intenção inicial desse projeto não era desmontar completamente esse rádio como eu fiz aqui. Porém, quando eu fui desmontando as partes dele para fazer uma limpeza básica no rádio, eu notei que ele tinha alguns pontos de oxidação bastante importantes. que antes não eram visíveis, né? O que eu fiz, então? Acabei desmontando completamente o rádio. Como o rádio está desmontado, então eu já fiz o polimento de todas as partes cromadas. Aqui vocês já podem ver, ó. Creio que dá para notar mesmo no vídeo, né? Como essa parte cromada ficou, que é a parte que vai aqui no dial. Mesmo com as marcas aí dos seus 50 anos de vida, né? Então, ó. Você pode ver o brilho aí que ela fica com a luz. Vou mostrar aqui também, ó. Aqui, quando a gente vê partes cromadas que tem esse brilho, né? E eu vou compartilhar com vocês hoje, porque tem algumas pessoas que me perguntam, eventualmente, nos comentários dos vídeos, como é que eu faço para limpar a oxidação de partes cromadas, né? Bom, a técnica é extremamente simples e muito, muito antiga. Talvez mais antiga até do que esse próprio rádio aqui. Eu uso um produto que eu aprendi a usar no exército, que é esse aqui. Eu não sei de quando que é esse produto, mas ele é bastante antigo. É braço, né? Braço, um feltro que eu compro também, junto com o braço eu já compro esse feltro aqui. E o processo é muito simples. Eu aplico, né? Então dá para ver aqui, ó. O braço é tão eficiente que ele limpa a parte cromada num nível que qualquer outra coisa não limpa. Tanto é que o pano fica escuro, ó. Por mais que você limpe a parte cromada de outra forma, por exemplo, tem pessoas que usam palha de aço, né? Quando você passa o braço, ele então fica assim, ó, escuro. Passa o braço e, em seguida, um polimento. Então, olha só. Olha o que vai acontecer aqui. Eu apliquei o braço. Vocês devem ter notado que ele não estava brilhando, né? Eu deixei de propósito. E agora eu estou passando o feltro aqui para fazer o polimento. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Vocês querem ter um espelho nas partes cromadas? Olha lá. Olha o reflexo do meu rosto lá. Na parte cromada. Aqui dá para ver melhor. A parte cromada literalmente vira um espelho quando você faz o polimento com o braço. Né? E esses rebites aqui, por exemplo, eles tinham bastante marcas de oxidação. E com a aplicação do braço, então, ficou tudo muito limpo. Eu já fiz essa aplicação do braço em todas as partes metálicas do rádio. E uma segunda coisa que eu vou compartilhar com vocês hoje, que eu acho importante que saibam, né? Quando você tem um aparelho como esse, que tem sinais de oxidação, ele tinha vários sinais de oxidação, principalmente nas emendas, assim, das partes metálicas internas, o que que eu faço? Logo depois do banho que o rádio toma, né? Que foi o caso desse aqui, ele já tomou banho. Então, aí eu aproveito, faço, então, a limpeza das partes cromadas, faço o polimento com o braço. Esse polimento com o braço, ele pode ser repetido depois. Depois que eu montar o rádio, que o projeto tiver finalizado, eu posso fazer novamente o polimento antes de enviar para o proprietário. Esse polimento usando o braço, você que é dono de um rádio clássico, você mesmo pode fazer. É extremamente simples, extremamente barato, encontra no super, né? E você vai ter aí partes cromadas que literalmente viram espelho, né? Olha aí. Por mais que ela esteja desgastada, olha lá o reflexo da minha mão, ó. O reflexo da minha mão aqui, que eu estou segurando o celular lá na parte cromada, né? Olha pelo brilho da luz, vocês podem ver. Bom, essa, então, é a minha técnica de polimento para partes cromadas, que eu uso. E uma segunda técnica que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho bastante importante, é como fazer para que a oxidação não volte. Afinal de contas, se existir oxidação em algum momento, mesmo depois de fazer a limpeza do aparelho, a oxidação pode voltar. A minha técnica, eu não sei se existem mais de uma, mas a minha técnica é vaselina líquida. A vaselina é um derivado do petróleo. Ela não conduz. Claro que eu jamais vou fazer isso na placa eletrônica do rádio. Eu estou falando aqui do gabinete, né? Então, eu literalmente dou um banho de vaselina líquida no gabinete do rádio. Além de proteger a contra-oxidação, a vaselina líquida também me dá um efeito de brilho, né? Então, o rádio fica brilhando, porque a gente aplica, então, a vaselina líquida. Vocês vão encontrar em lojas que vendem... Aqui, ó. Aqui dá para ver, ó. Olha lá. Olha como fica aí a parte externa do rádio depois de aplicar a vaselina líquida. Até parece que está molhado, né? Mas não está. Ó, está seco. O que está acontecendo aqui? É a aplicação da vaselina líquida. Essas bolhas aqui eram do próprio rádio, né? Eu mostrei no vídeo de avaliação. E essa vaselina líquida, então, ela vai proteger o rádio contra oxidações futuras. Eu aplico a vaselina líquida, inclusive, nas partes internas, ó. Acredito que vocês vão conseguir ver que está tudo muito limpo aqui, ó. Isso estava bastante sujo, né? Bastante não. Guardadas as proporções, tinha sujeira aí. Mas tinha sujeira. Tinha teia de aranha, enfim, né? Agora está tudo brilhando, né? As partes cromadas polidas, as partes internas também com vaselina. Ó, dá para ver o brilho, ó. Isto é vaselina líquida. Bom, qual que eu uso? Eu uso essa aqui. Que eu compro em lojas de material de carro, né? Porque isso aqui, normalmente, é um lubrificante à base de vaselina para uso em automóveis, né? Então é isso, né? Ela não é corrosiva, ela não vai corroer as partes metálicas do rádio e ela vai proteger. Aliás, ela é o contrário. Ela protege contra oxidação, né? Olha lá, vamos lá. Ó, indicado para lubrificação e proteção contra oxidação de equipamentos em geral. Não fala aqui em equipamentos elétricos, placas eletrônicas. Não faça isso. Isso aqui a gente está falando de um produto feito para esse fim. Para a gente ter uma proteção contra a oxidação do aparelho. Especialmente esse aparelho que tinha sinais de oxidação. E também para dar um brilho e uma beleza no aparelho, né? Que é a nossa intenção. Devolver o brilho e a beleza do aparelho. Aqui na alça, a alça tinha bastante marcas de uso, né? Ela está inteira, não está quebrada. Em algum momento, alguém colou essa alça aqui. Colocaram cola de contato aqui. Ela está colada. O certo dessa alça, eu consegui tirar essa parte branca até para poder fazer a calibragem da bobina de antena de FM que está aqui dentro, né? Desculpa, de AM que está aqui dentro. Mas eu não consegui abrir porque alguém colocou Super Bonder. Como esse material já está ressecado, eu não vou forçar. O rádio já está... A parte eletrônica já está pronta. Ele já está calibrado. O rádio está praticamente pronto para devolver para o proprietário. Só falta a montagem. Então, está aí. Vale a dica. Braço, né? A primeira dica que eu deixo para vocês nesse vídeo. Quem assistiu esse vídeo até aqui é um privilegiado, né? Teve vantagem de assistir. E vaselina líquida são as duas coisas que eu uso aí para... Logicamente, depois do rádio tomar banho, né? Primeiro você tira a sujeira pesada. E aí, então, o rádio vai ficar brilhando, bonito e protegido contra a oxidação. Volto logo. Agora é uma tentativa de resolver, né? Mas vai ser uma tentativa. Eu não tenho certeza se vai dar certo. Como esse potenciômetro foi substituído em algum momento E o colega que substituiu Ele, então, cortou o eixo do potenciômetro para encaixar no Knob Só que ele cortou muito, né? E aí o Knob ficava dançando na mão da pessoa E eles acabaram colocando algumas chapinhas aqui para fazer um enchimento Mas fica um negócio meio gambiarra, né? Porque o proprietário usa isso o tempo todo Liga e desliga o volume Então, eu usei cola resina aí, né? Resina que vai endurecer E eu vou fazer uma tentativa, então, de Esperar endurecer essa resina E aí depois, com uma lima de precisão Uma lima bem pequena Eu vou tentar, então, melhorar esse encaixe aqui do Knob Do Liga e Desliga o volume Para ficar melhor, né? Para ficar pelo menos parecido com o que é o original Para não ficar o Knob se jogando como ele estava, né? Então, o original, olha, ele entra bem firme E, então, a minha intenção é essa aqui também Volto logo Aqui nós temos um problema de estética do rádio Que vai ter que ser tratado com muito cuidado A pintura que existe aqui atrás do mostrador O mostrador, ele tem uma parte que é translúcida, né? Beleza? Isso mesmo Mas ele tem uma parte que é pintada de marrom por trás E essa pintura, ela envelheceu e criou fissuras Olha lá, está cheia de fissuras Alguém, em algum momento, colocou uma tinta branca aí, ó Aonde deveria ter uma tinta marrom Como é aqui, uma pintura marrom Para que o rádio tivesse essa impressão visual, né? Do marrom O que eu vou fazer, então? Eu vou tirar essa tinta branca aqui Porque isso está comprometendo o visual do mostrador do rádio Está muito feio assim E eu vou pintar de novo Eu vou fazer essa pintura marrom aqui, nova E vamos ver o que vai acontecer Essa é uma tentativa de revitalização estética do mostrador daia do rádio Eu isolei toda a parte da frente dele Isolei a parte que é translúcida E agora eu vou pintar com tinta marrom Essas partes aqui que a gente precisa Que o efeito visual do painel do rádio seja marrom Vamos ver se vai dar certo Agora o mostrador do rádio está pintado Aqui por trás dá para ver bem Essa parte aqui, então, que estava com a pintura marrom Velha, feia, desbotada, né? Que dava aquele efeito negativo Feio No dial Então, depois de pintado, ficou assim Aqui Essa é a visão, então, que Ficou Nessa parte de cima, ficou perfeito Ficou como se fosse nova Ficou como se fosse novo esse mostrador Mas aqui embaixo deu problema Como eu não tinha Como eu não tinha Não era possível usar Nenhum tipo de solvente Para tirar aquela tinta antiga Porque senão ia atacar o plástico Então eu tive que raspar a tinta antiga Mas teve algumas partes que eu não consegui raspar Ela não saiu Que é o caso aqui Isso aqui é a tinta antiga Que ficou por baixo Aqui também Então agora eu vou ter que Como eu fiz a pintura nova Mas a pintura nova não conseguiu Esconder porque ficou ali a pintura antiga Eu vou ter que raspar de novo aqui Tinha que raspar isso aqui de novo Para tirar essas manchas E fazer uma pintura nova Como na parte de cima aqui Que deu certo A parte visual da parte de cima Ficou ok Bom vamos lá então São os desafios Da restauração estética Uma coisa bem interessante Com relação a acústica desse rádio É claro que ele é uma caixa fechada Então a gente pode pensar Que ele é uma caixa de som O alto-falante que está aqui Vai aqui Então a gente tem uma caixa de som aqui Que a própria caixa do rádio Vira uma caixa de som Com o alto-falante aqui Bom Mas o alto-falante Ele não emite som só pela frente Ele emite som por trás também Então a gente tem emissão de som De onda sonora né Tanto para frente como por trás E esse som então Que fica dentro da caixa do rádio Tem que sair Por onde que ele vai sair Então aqui está A resposta da engenharia da Filco O alto-falante vai aqui Preso aqui né Ó E ali está a saída Essa saída aqui É por onde o som Da parte de trás do rádio Que faz acústica Dentro da caixa do rádio sai Né Então olha lá Olha que legal Aqui está o local do alto-falante E aqui está então A saída do som Que é gerado dentro Na parte de trás do alto-falante Que faz acústica dentro da caixa do rádio Uma das últimas coisas relacionadas à estética Numa restauração de um rádio Que eu faço Depois de ver todo aquele processo Que vocês já viram aí né Nos takes anteriores Eu faço uma aplicação Nas partes plásticas E nas partes de vinil Ou corvinho Ou qualquer coisa assim né De vaselina sólida É isso aqui que eu uso Tem na farmácia Bem fácil de achar Isso é vaselina pura Ela não tem nenhuma mistura É só vaselina mesmo Então olha a diferença aqui ó Aqui eu já apliquei E aqui eu não apliquei Ó Dá pra ver bem a diferença Ó Aqui já tá aplicado Eu vou fazer aqui Pra vocês verem o que acontece Ó Lá dá pra ver bem a diferença Lá tem Aqui não tem Eu faço Literalmente com a mão Exatamente como eu tô fazendo aqui ó Por que que eu não uso nada? Eu poderia usar uma flanela Eu poderia usar uma espuma Eu poderia usar qualquer coisa Mas é uma questão de tato É uma questão de toque É exatamente isso né Aqui eu fazendo isso com a mão Inclusive a vaselina é boa até pras mãos né Ó Se você tem as mãos ressecadas É recomendado usar a vaselina Então ó Literalmente com as mãos Olha o resultado ó Ele A vaselina vai proteger Essa parte Né Vai até evitar que A sujeira se deposite aqui Como era Como O rádio tinha esse problema Quando ele chegou né Ó As partes plásticas também Todas as partes plásticas Podem receber a vaselina ó O rádio vai ficar brilhando Bonito Protegido Ó Com uma estética bonita E isso aqui é uma coisa Que você também pode fazer né Se você tem um rádio desses Um rádio clássico Que tem Esse gabinete né Que tem aí Plástico Corvin Vinil Qualquer coisa assim Depois de limpo Claro né Só é fazer isso aqui Com rádio sujo Daí vai virar uma Uma meleca Isso daí Mas depois de limpo A vaselina Ó Olha a diferença aqui ó Onde eu tô passando a mão A vaselina Ela vai Manchar As partes cromadas Ela vai engordurar Partes cromadas né Então eu vou aqui Depois de aplicar a vaselina Eu vou Aplicar de novo Como eu já mostrei aí Pra vocês O braço Nas partes metálicas Vou fazer mais uma Aplicação de braço Mais um polimento E as partes metálicas Vão ficar bonitas Brilhando né Ó Olha só Daquela primeira aplicação Olha como é que tá isso aí É Isso que já tem marcas de mão Aí Eu já passei a mão Passei os dedos Já trabalhei no rádio Remontei ele né Ele tá remontado ó Ele tá praticamente pronto agora Partindo aí Pra parte final Que vai ser Um teste final né Uma rádio escuta E uma Provavelmente Será necessário Um retoque Na calibragem né Então eu vou colocar o rádio aí Nos instrumentos Na bancada E vou refazer A calibragem dele Vou conferir a calibragem dele Em todas as estações Eu já tô aqui Com o meu conector Da minha antena externa né Vou ligar a antena externa Vou esperar o horário Do meio dia O melhor horário Para fazer rádio escuta É no horário entre 11 e 13 horas Que é o horário que a propagação Está aberta Então é o horário que eu gosto De fazer a rádio escuta Para testar a qualidade De recepção de um rádio Que passou por um processo De restauração né Que é o caso desse aqui Mas nós já estamos aí Praticamente Encaminhados Para o final Dessa restauração Um rádio que ficou bonito Esteticamente bonito Apesar das marcas Infelizmente Eu não tenho o que fazer Em relação a isso Mas é um rádio Que ficou esteticamente bonito E logo mais Eu vou mostrar pra vocês O funcionamento Desse rádio O que aconteceu Com esse rádio E vou explicar pra vocês O que eu fiz nesse rádio É que a gente consegue Aí uma transformação O B471 Já é um rádio Especialmente esse 4 né Que ele é todo Com transistores de silício 9 transistores de silício Então ele já é um rádio sensível E a gente vai ainda E aí a gente modifica O rádio né Faz aí algumas modificações sutis No circuito original do rádio E consegue ainda Que ele seja ainda mais sensível Com o original Bom Vou terminar esse processo Aqui de vaselina Vou depois Polir também As partes cromadas De novo com o braço E partimos pro final Aí dessa restauração Que é O teste final E apresentação pra vocês Volto logo Bom O que nós fizemos Nesse rádio então Eu vou começar Pela restauração eletrônica Mostrando pra vocês E em seguida Então vamos conversar Sobre a restauração estética Esse rádio quando chegou Nós fizemos análise E avaliação Você vai ver aí O primeiro vídeo E uma das primeiras coisas Que notamos É que ele Alguém em algum momento Havia feito uma fonte Pra esse rádio Porque o original Desse rádio aqui É vim Vim com pilhas né Como eu mostrei No primeiro vídeo E essa fonte então Além de ter sido Construída de uma maneira errada Ela não Não poderia ter sido Feita do jeito Que foi feita Ela ainda era Uma fonte muito feia É uma caixinha Meio sem graça Toda cheia de furos Com adaptações né Tinha um colado aqui Com cola super bonder Então a primeira coisa Que eu combinei Com o proprietário do rádio É que nós iríamos Descartar essa fonte né E construir uma fonte nova Claro que para a otimização Dos recursos Eu aproveitei os componentes Que eu consegui aproveitar Aqueles que foi possível E construímos então Uma fonte nova Para esse rádio Vamos começar então Olhando essa fonte né É Abrindo a parte traseira Do rádio Como eu disse No vídeo de apresentação Desse rádio Ele vinha originalmente Com o suporte de pilhas Exatamente nessa posição Aonde ia aí então As seis pilhas Que alimentavam esse rádio Nove volts né O que eu fiz então Primeira coisa Como eu tinha O manual de serviço Tenho né O manual de serviço Projeto original Desse rádio Da Filco Então no manual de serviço A gente encontra Além do diagrama esquemático Aqui do circuito do rádio O circuito original do rádio A gente também encontra então O projeto da fonte né A fonte original Desse modelo de rádio Essa fonte É extremamente rara Se essa fonte existe Ela está em coleções particulares E isso não está na internet Porque não só eu Outros colegas também Já procuraram essa fonte Aqui desse modelo de rádio B471 Dessa série né E não encontraram Então o que eu fiz Eu construí uma fonte original Esta então agora É a fonte original Desse rádio Aqui eu Dentro dessa caixinha Está o projeto original Da Filco Vou mostrar para vocês O que eu fiz então Vou dar um pouco de ênfase Nessa fonte Porque eu sei Que tem muitos donos Desse rádio Desse modelo de rádio Que não tem uma fonte Como essa Para usar o seu rádio Na energia Que depende somente De pilhas O que eu fiz então Aproveitei o mesmo cabo Que tinha ali Naquela fonte anterior Peguei uma caixinha Uma caixinha Que dá certinho aqui Que encaixa certinho Aqui Nesse lugar Infelizmente Eu não tenho E nunca vi Uma fonte original Como essa Desse modelo de rádio Não só eu Mas muitos colegas Nunca viram Por um motivo Muito simples Esse rádio A imensa maioria Das pessoas Que usavam esse rádio Usavam nas pilhas E como esse rádio Consome pouquíssima energia Ele é um rádio Que Consome alguns miliamperes Poucos miliamperes Né Eu tenho aqui A fonte digital De bancada Eu alimentei O rádio pela fonte Eu pude constatar Que esse rádio Consome alguma coisa Em torno de 20 A 40 miliamperes E se esgotar o volume Dá o máximo de volume Ele não chega Nem a 100 miliamperes Então o que acontece Talvez seja por isso Que essa fonte original Da Filco Que existia na época É tão rara hoje Mas Como é mais prático Usar esse rádio Na energia Do que ficar Trocando pilhas Ou colocando pilhas Né Desde que a gente Tenha uma fonte original Projetada pela própria Engenharia da Filco Né Uma fonte que não Ofereça interferências Ruídos Como é o caso Da fonte anterior A fonte anterior Que tinha sido feita Para esse rádio Se você deixasse O volume baixinho Dava para ouvir Bem a interferência Da rede elétrica No rádio Não é o caso aqui Aqui então Nós temos Uma fonte Em que eu Usei o projeto Original da Filco Fiz um esforço Aqui para ter Uma caixinha Que fosse mais ou menos Do mesmo padrão Do rádio Então Uma caixinha Em que É uma caixinha plástica Em que eu pintei Ela de marrom Né Foi o marrom Mais próximo Que eu consegui Do modelo do rádio Coloquei aqui Um comutador de voltagem Para permitir Que o rádio Seja usado Em qualquer lugar Do Brasil Tive um cuidado Especial Usei parafusos Especiais Eu comprei Parafusos especiais Para esse projeto Como ela Ia ser uma fonte Que se propunha Ser o mais próximo Possível Da fonte original Da Filco Então comprei Parafusos cromados Isso aqui Jamais vai Enferrujar Oxidar Porque eles são cromados Né Os únicos Quatro parafusos Que são aparentes Na caixa Né Eles são cromados E aqui dentro Então Na verdade Qualquer pessoa Pode abrir O proprietário Até pode abrir Se quiser Sem nenhum problema Tem um clipezinho Aqui ó Uma travinha Em que aperta Aperta essa travinha E pressiona para cima Pronto A tampinha vai sair Então aqui Ela tem um encaixe Aqui está a tampinha Como a caixinha Era branca Né Então a parte de dentro Está branca E aqui dentro Então a fonte Seguindo então Exatamente o modelo Do projeto original Da Filco Um transformador Capacitores de filtro Para transientes De rede Para interferências De rede Um comutador Aqui de De tensão Para A pessoa Poder usar Em qualquer lugar Esse rádio E um circuito Aqui então Que eu montei Numa plaquinha De circuito impresso E fiz algumas Melhorias Digamos assim Né Muito relacionadas A realidade Que vivemos No ano 2020 Em relação A realidade Que se vivia Nos anos 70 Naquela época Nós não necessitávamos De uma filtragem Tão poderosa Como eu coloquei Nessa fonte Para tentarmos Diminuir O efeito Da imensa Quantidade De interferência Elétrica E ruído Eletromagnético Que temos Na rede elétrica Atual Então eu incluí Aqui alguns filtros Não foi uma Mudança Muito significativa No projeto Original O que eu posso Garantir para vocês É que aqui Nós temos Uma fonte Que se baseou Né Ou pelo menos Mais de 90% No projeto Original Da filco Aí está Então essa fonte A partir da agora Passa aí A alimentar Esse rádio E como ela Encaixa direitinho Aqui né Só que claro Que o proprietário Não precisa abrir Não é necessário Eu só abri Para mostrar Para vocês O meu projeto Então É que a fonte Encaixe aqui Né Ó Ela encaixa Direitinho aqui O rádio Tem lá no fundo Dois amortecedores De borracha Que servem Para amortecer Acondicionar Aqui o Soquete de pilhas Né Então esses mesmos Amortecedores De borracha Vão fazer aqui A fixação Da nossa fonte Deu exatamente O tamanho Aqui Fechando a tampa E aqui Então colocamos O conector Beleza Seguindo na restauração Eletrônica Do nosso rádio Então O que nós fizemos Aqui O rádio Tinha defeitos Que impediam O seu funcionamento Aqui estão Os componentes Né Que foram substituídos Relativamente Poucos Até Os componentes Normais De uma restauração Mas Ele tinha Então aqui Defeitos Ele tinha Um transistor O transistor Conversor Né Ou transistor Amplificador De RF Ou conversor Tanto faz Ele estava com Defeito Transistor original E eu aproveitei Para colocar Um transistor Aqui Que tem um Ganho maior Um ganho real Né Não um ganho estático Mas um ganho Maior Nesse rádio Para que a gente Tenha aí Uma melhor sensibilidade Aqui eu já comecei A fazer algumas alterações Sutis Para termos Uma sensibilidade Maior Nesse rádio Praticamente Todos os capacitores Esgotados Que eram os capacitores Da época Da fabricação Do rádio Foram substituídos Nós tínhamos Mais alguns problemas Aqui em alguns Capacitores cerâmicos O rádio passou Por uma limpeza Completa Eu lavei Essa placa Completamente Eu fiz aquele processo Que já mostrei Em outros vídeos Mas eu lavei Essa placa Completamente Por duas vezes Seguidas Em intervalos Pré-determinados Para nós Temos uma placa Limpa Muito limpa Muito limpa Livrar completamente Essa placa De algum sinal De oxidação Ou de algum sinal De sujeira Ou qualquer Coisa Que pudesse Fazer Ter alguma alteração Importante No funcionamento Do rádio Então agora Nós temos Duas placas Muito limpas Dos dois lados Né Temos uma fonte nova Todos os lugares Onde tinham contatos Por exemplo Aqui nesse Conector Aqui foi limpo Aqui Esses fios Aqui nós Tínhamos oxidação Nas pontas Desses fios De marcas de oxidação Foi necessário Substituir um deles Esse aqui Eu substituí Mas é Esse vermelho Né Mas é Imperceptível Né Com certeza Se eu não tivesse dito Vocês não teriam Nem notado E no mais Falando da eletrônica Do rádio É isso que foi feito Finalizado A eletrônica Né Fiz Depois de finalizado Ah também Eu tinha falado Né O trimpote Original Que faz o ajuste Do bias Do amplificador De áudio Do rádio Que faz a compensação De ganho estático Dos transistores Do par casado De saída Estava oxidado Tinha Sinal aqui Muito Muito claro Muito evidente De oxidação Isso aqui Não tinha mais jeito Apesar de estar De não estar com defeito Muito oxidado Então Como esse Trimpote Aqui Infelizmente Não existe mais Não temos mais O que fazer Né Um trimpote Muito antigo Original do rádio Então Ele ganhou Um outro trimpote Que tem Até uma aparência Parecida Com o trimpote Original Mas É Um trimpote Mais moderno Um pouco mais moderno E Deu certo Enfim Funcionou É isso que importa E Deu uma aparência De certa Originalidade Para a placa Original do rádio É isso então O rádio Já está pronto A eletrônica Está restaurada Ele está calibrado Ele também recebeu Como eu faço Uma modificação No circuito Do rádio Então Essa modificação Para Conseguirmos Uma maior Sensibilidade Então Demanda Uma calibração A calibração Desse rádio É relativamente Simples Um gerador De áudio E O E o E o E o milivoltímetro Eletrônico Nós conseguimos Então Fazer um bom Alinhamento E o rádio Fica Muito bom Dito isso Feito isso Apresentamos A restauração Eletrônica Vamos falar Agora da restauração Estética Um pouquinho Eu desmontei Completamente O rádio Todas as partes Dele Inclusive Aqui também A parte Da frente Eu desmontei Tirei Esse aro Aqui Cromado Tirei Aqui O mostrador Do dial Tirei Aqui Desmontei Essa parte Aqui Toda E Lavei Completamente O rádio Está Absolutamente Limpo Não tem Praticamente Sinais De sujeira A não ser Embaixo Talvez Assim Embaixo Dessas partes Cromadas Onde Retirar Completamente Essas partes Cromadas Seria Alguma coisa Muito radical E até É um risco Porque a gente Tem um rádio Uns 50 anos Então eu Eventualmente Se eu me aventuro A desmontar Muito O rádio Eu corro O risco De danificar Alguma coisa Né Nós temos Peças plásticas Que naturalmente Estão ressecadas Então é Bastante É É um risco Eminente Assim A gente Todo o trabalho De restauração Ele envolve Um risco Né A gente Sempre tem Um risco De acabar Danificando Alguma coisa Por conta Da boa Intenção De fazer A restauração Então O risco Precisa ser Calculado Né A gente Precisa entender Que Não dá Para sair Desmontando A revelia De qualquer Jeito Eu também Tirei A alça Limpei Ela Ela havia Sido Colado Com cola De contato Aqui O ideal Seria Que eu Tivesse Aberto Essa alça Para ter Acesso A bobina De antena De AM E fazer Uma melhor Calibração Da bobina De antena De AM Apesar Apesar De não Ter Conseguido Acessar Porque Em algum Momento Alguém Colocou Cola Super Bonder Nisso Aqui Isso É um Absurdo Completo Não deveria Ter sido Feito De jeito Nenhum A gente Fica Atônito De pensar Que Tem Pessoas Que São Capazes De Fazer Uma Coisa Dessas Colocar Cola Super Bonder Num Rádio Que É uma Coisa Totalmente Absurda A parte Cromada Desse Rádio Ela Apresenta Marcas Que Infelizmente Nós Não Temos O Que Fazer São Marcas Do Tempo São Marcas Muito Evidentes Aqui Da Parte Cromada Haveria Uma Solução Que Seria Desmontar Completamente Tirar Esses Áreos Cromados E Enviar Para Algum Lugar Que Fizesse Essa Parte Cromada Nova Existem Empresas Que Fazem Isso É Um Processo Um Pouco Mais Radical Uma Restauração Um Pouco Mais Demorada Mas O Proprietário Teria Que Concordar Então Não É O Caso Aqui Nós Não Fizemos Esse Acordo O Proprietário Achou Não Julgou Tão Irrelevante Importante Fazer Isso Nesse Momento Bom Outra Coisa Importante O Potenciômetro De Volume Como Ele Não É Original Alguém Tinha Feito Uma Gambiar Tinha Feito Um Corte E O Potenciômetro Ele Se Jogava Completamente Quando A gente Ligava O Rádio E Girava O Potenciômetro Ficava Dançando Como Se Fosse Uma Roda De Carro Torta E Eu Resolvi Então Eu Usei Cola Acrílica No Eixo Do Potenciômetro E Consegui Um Bom Resultado O Potenciômetro Ficou Redondinho Funcionando Direitinho E Ficou Acredito Uma Situação Melhor Para o Proprietário Do Que Estava Antena Era Original Eu Não Fiz Absolutamente Nada A Não Ser Limpar E Polir Antena Então Fiz Uma Limpeza E Um Polimento Está Tudo Bem E Agora Então O Que Nos Resta Dito Tudo Isso Eu Creio Que A Gente Já Explanou Um Pouquinho Sobre Cada Coisa Desse Trabalho Que Foi Feito O Que Nos Resta Então É Fazer Uma Rádio Escuta Nós Estamos Aqui No Melhor Horário Para Fazer Rádio Escuta São 12 Horas E Qualquer Fonte Fonte Interferência Que Tiver Aqui Inclusive A Iluminação Do Teto Tudo Hoje Em dia Infelizmente É LED Aqui Agora A gente Pode Ver Melhor O Efeito Da Iluminação Original Do Rádio A Iluminação Âmbar Das Lampadas Originais Que Não Há Problema De Usar Porque O Rádio Está Alimentado Pela Fonte Vamos Lá Então Começando Com Ondas Médias Aplausos Esse Rádio Tem Um Som Maravilhoso As Comunidades Faça Assim Um Apelo Para A Gente Ter Sempre Presente Vamos Então Para Primeira Faixa De Ondas Curtas 90 Metros T T T T T T T T Aqui só temos estática. Tem interferência, não temos nenhuma estação, 60 metros. 49 metros. Todos os dias, Jesus, o Divino Amor. São uma boa tarde com o Cristo de Deus para você e para a sua família. É uma honra estar na sua presença, estar na sua companhia no dia de hoje. Eu sou a Carolina Tonin, falo diretamente dos estúdios da M1230 na capital paulista. E comigo nesta tarde, a Unlimpa, dos estúdios da Super Rádio Brasil, a M940 no Rio de Janeiro. A gente leva o seu coração para todo o Brasil com muita alegria. O programa Rebeldes de Jesus. A gente acabou de ouvir. Edilson Botelho canta aqui na Marovia VN. Salmo 139. Deus abençoe aos nossos queridos e amados irmãos. Regílio do Espírito Santo lá em Ibaquiba. E cidades adjacentes também em Ibaquiba. E as percepções derramam outras coisas. 31 metros. Um abraço para aqueles que estão nos ouvindo lá em Bras Norte, no Mato Grosso. Nós passamos pelo meio de um mar de soja. Eu calculei assim, nem sei quanto hectares era um mar de soja. Um abraço para aqueles que estão nos ouvindo lá em Bras Norte, no Mato Grosso. 25 metros. E aí E aí E aí E aí Música 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 O que é isso? Eu não avim, né? E finalmente 16 metros. 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 Bom, eu não estou com o meu rádio digital ligado aqui na bancada para a gente comparar, mas creio ser a BBC essa aqui. Até porque inclusive, por curiosidade, está escrito aqui BBC no dial do rádio, lá ó. É um pouco acima de 17.6 MHz. Nós temos escrito BBC ali, ó. E aí? 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 Eu definitivamente concordo com Charly. Acho que tem uma diferença muito diferente não ter o Sam, porque agora estamos tentando conseguir o outro lado, por meio que o hard-counho. Então, isso praticamente está em lá. E é muito mais bom para você, para o que você não ter o time, e agora não terá o tempo.